Temos que nos tornar sensíveis à vida, não aos nossos pensamentos, emoções, egos, ideologias ou sistema de crenças, porque a vida tem mais alto valor. Por falar em ego, vamos bater um papo sobre o self, sentimento difuso da unidade da personalidade. Segundo o pesquisador William James, um dos pais da psicologia, distingue entre o eu como a distância interna conhecedora e o si mesmo, como o conhecimento que o indivíduo tem sobre si próprio. Para você entender os meus pensamentos e as minhas pesquisas a respeito dos arquétipos, nós vamos hoje invadir um pouco essa questão do ego, que a gente trabalhou aqui já no começo, e dessa forma de tornar sensível à vida, não aos nossos pensamentos. Eu vivo batendo a tecla com vocês para fazer essa luta contra o imaginário e o real, usando a imaginação como uma ferramenta de poder, e não sendo uma vítima, como eu sempre chamo uma imaginação inversa. Uma imaginação que ao longo do dia lhe agride, lhe produz uma química cerebral não condizente às pessoas que querem sucesso, às pessoas que querem ser felizes, às pessoas que querem se doar, querem amar, querem viver uma vida muito extraordinária, como diriam alguns por aí. Mas, deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Carlos, sou um pesquisador independente, e se você está no canal Agape Akhenaton, seja bem-vindo. Like não se pede, inscrição não se pede, se merece, como diria o ditado. Mas, a gente fala sobre o sentimento difuso da unidade e da personalidade, as suas atitudes e predisposições de comportamento. Tal como se revela e se conhece, representado em sua própria consciência. Estudar os arquétipos é entender, em primeiro lugar, que toda representação vem de sua própria mente, de um eu inconsciente. Às vezes, mais profundo do que este consciente que você imagina. Mas, quando nós falamos de construção, nós temos uma ideia formada dentro de nós, que ela é aquilo que nós falamos, que você querendo ou não querendo, você pratica essa magia da transformação, da materialização. Você pode falar, ah, eu não acredito nesse papo, isso é papo furado. Mas, a imagem que você é hoje, que você construiu, este self, vamos dizer assim, ainda é difuso de um eu interior. Lembrando que, por mais que você imagine ou pense, você vai esbarrar em conceitos materiais, tais como genética, DNA e outras coisas que vão, é claro, impedir que seus olhos, que são castanhos, se tornem azuis, por exemplo. Mas, ainda assim, a magia de se ter a atração, de se ter aquela luminosidade de personalidade, isso ainda está dentro de você. E, às vezes, uma pessoa, ela consegue atrair multidões apenas com o seu tom de voz. Apenas com seus gestos corporais, com sua forma, ele já consegue, ou ela, já consegue trazer e atrair, né? Produzir um magnetismo pessoal. Você que me acompanha, sabe que eu sempre digo que nós somos raquíticos emocionalmente. Falta muito para a gente se estabelecer ainda. Mas, nós temos uma ferramenta. Ela não é o que diz a nossa vida, né? Mas, ela é uma ferramenta, que são os sonhos, né? Os sonhos são como pegadas, né? Ao analisar as pegadas, você pode saber algumas coisas, mas isso não revela a natureza da vida, né? Então, mas essas pegadas são muito importantes para ver o que você está materializando, o que você está querendo, né? Neste ano, impositoriamente, você teve a possibilidade de fazer reflexões. Muitos tiveram que ficar em casa. E daí, começaram a fazer reflexões. Mas, muitos começaram a sentir também leves depressões, né? Começaram a perceber também que a vida que imaginavam, que tinham, não se tratava da realidade. Por isso que eu sempre bato nesta tecla, né? O imaginário e a realidade. E, toda essa fase foi importante para que algumas pessoas distinguissem que suas vidas precisavam de mudanças importantes. Mas, e agora? Começando o ano de 2021, que mudanças você deseja, né? Esse podcast está sendo gravado em dezembro de 2020. E, nós falamos de 2021. Mas, isso é atemporal. Você pode usar isso, se estiver ouvindo isso daqui a uns anos, você ainda vai poder imaginar o ser de ontem e o ser de amanhã. Afinal de contas, o que, exatamente, você chegou à conclusão? Né? Você chegou a uma conclusão e agora você tem que entrar em ação. Fazer isso se tornar realidade. Afinal, você não vai querer, novamente, ser surpreendido pelo imaginário, né? Viver o imaginário. E aí, entra essa questão do self, né? Que nós estamos falando do ego, né? Essas pegadinhas, né? Do ego, do self. Que você vai compreender que a gente fala de construção arquetípica. De como entender o arquétipo. Como você faz para compreender o seu arquétipo pessoal. Como entender este arquétipo interior que você carrega dentro de você. Mas, para isso, existe uma auto-imagem que você criou dentro de si. E existe uma imagem que é vista por outras pessoas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre este exercício. De você perguntar a outra pessoa o que ela vê. Ou, no dia a dia, você observar, de fato, qual o nível de magnetismo, de atração, de alegria que você consegue transmitir às outras pessoas. Ou de tristeza, ou de desânimo. Há tanta coisa que a gente pode estar passando para outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para ver exatamente qual é a nossa influência. E olha que nós influenciamos querendo ou não. Estando de boca aberta ou não. Às vezes, até mesmo à distância, após uma ligação emocional, é capaz que a gente ainda consiga produzir um nível de influência. Claro que nada se compara a uma convivência. Mas eu cito casos como maridos, esposas que estão distantes, trabalhando. E um, às vezes, consegue telepaticamente ainda mandar impressões e sensações. Pais e mães, pais, filhos, conseguem ter uma ligação emocional muito forte. Mas aí vai entrar em outro campo, não é o que eu quero trabalhar hoje. Hoje eu estou trabalhando justamente a ideia. Quero que você compreenda uma coisa. Meu amigo ou minha amiga, o que você é hoje é uma construção deste eu interior. Essa aparência que você tem, a imagem, as roupas, as cores, a casa. Tudo é uma ideia pré-concebida dentro do seu interior. É claro que existem os atritos. Eu já falei para vocês sobre atrito. E atrito é justamente essa questão que você tem de tentar materializar algo e isso se depara com outra pessoa. Com outro alguém. Normal. Até aí tudo bem. Mas, se você parar para pensar, esse atrito vem justamente porque também a pessoa tem uma ideia sobre as suas ideias diferente das que você tem. Se as pessoas fossem convencidas de que sua ideia é boa, você conseguisse transmitir isso. Isso, olha, que é um desenvolvimento pessoal. Se fazer ser compreendido. Às vezes até em silêncio uma pessoa consegue ser, né? Em silêncio que eu digo assim, trabalhando, fazendo algo. Os seus exemplos, a sua vida é capaz de conseguir mostrar alguma coisa para os demais. Bom, mas esse não é o ponto. A questão é como eu entendo essa parte. Na área de membros nós temos o curso Vichara, que foi elaborado nessa primavera. Que traz uma proposta de autoconhecimento. Sempre nessa época do ano, você voltar-se mais ao autoconhecimento. Que é a questão das flores, do odor. Para saber qual é o odor que você exala para fora. Você, como uma flor, tem um cheiro psíquico. Esse ego, esse self, fornece pistas para os demais. Mas tem uma coisa mais profunda. Tem algo ali dentro, maior, que é uma questão que está e pode sair para fora. E você deve se permitir aceitar deixar isso sair. Porque nós devemos parar de ter esse imaginário que nos fornece, às vezes, tamanhos, formas e belezas ilusórias dentro do nosso próprio estado mental. E olha que eu sempre bato na tecla. Temos que viver no estado mental ideal. Estado mental ideal. Essa frase, lembra que eu falei para vocês toda vez que a mente estiver fazendo filminhos, cenas de raiva, de ódio, de aqueles vídeos. Eu chamo de filminhos, né? O Daniel, o membro, sempre gosta dessa palavra, né? Filminhos. E são aqueles filminhos que, como diria aquele mestre Satguru, que a parte que vocês não entendem é que ele criou uma coisa chamada engenharia mental. Ou seja, ele estruturou o que nós sentimos, a química que nós produzimos, com essa busca de felicidade, essa busca espiritual. Ele não fez como outros mestres que dissociou isso. Não, ele associou isso e ele prova que se você não produzir a química correta, você não será feliz. Olha que interessante. Nós temos que produzir a química correta para viver bem. Para você que está me ouvindo, você tem que estar, vamos dizer assim, você tem que ter eliminado já aquilo que está, que produz em você um estado mental irritante, de atrito. Tem pessoa que é do contra sempre. Tudo que lhe chega é ela que é a causadora de atrito. Ela não quer compreender nada em volta. Não quer aceitar nada. Não quer soltar também nada da vida dela. Então, é um super ego, uma coisa assim, dessa imagem estar muito latente, cristalizada na personalidade da pessoa. E qual a mudança? Onde há essa magia da metamorfose? Da pessoa mudar todos os dias, ir se moldando. Há pessoas que querem e fazem questão de ser, vamos dizer assim, quando eu digo feia, eu não digo feia no sentido de que para mim não existe pessoa feia. Existe pessoa com a personalidade de não aceitação. Mas eu acho assim que todo mundo tem sua beleza. E falando em relacionamento, é claro, todo mundo tem sua tampa também. E há aqueles que nem querem tampa, não querem nada disso não. Querem viver bem, querem ser feliz. Eu acho que essa parte é importante. Até porque para lidar com o externo, você tem que ter algo a oferecer para o externo. Mas, você volta e faz essa autoanálise de como eu faço, o que eu penso que eu sou e o que eu sou de fato durante a vida prática. Às vezes eu imagino que eu sou um exímio profissional, mas de repente eu me percebo ali degladiando com pequenas coisas, ainda que eu já podia ser experiente. Uma técnica que eu uso é assim, né? Todo mundo já sabe que eu falo do 1% ao dia. Mas, no dia a dia, enquanto eu estou dirigindo um carro, eu digo assim, hoje eu vou dirigir esse carro melhor. Mais atento, vou dar a seta corretamente, vou tentar prever o movimento do outro condutor. Então, eu vou procurando, vou dirigir melhor. Eu desço esse carro, eu fecho e começo a caminhar. Eu já levanto minha cabeça e digo, vou caminhar de forma mais elegante hoje. De forma, há que eu produza uma imaginação, uma ideia mental e a coloco em prática. E já reconheço, ali naquele momento, as dificuldades que estão, está tendo este atrito comigo. Mas, que o atrito, guarda isso que eu vou falar para você agora, por favor. O atrito, se você caminhar, o problema tem que ser externo e não interno. É duro quando nós estamos falando assim, vou caminhar de cabeça erguida, vou parar de olhar para o chão. É uma frase interessante de Paulo Coelho, que ele diz assim, né? Que a maioria das pessoas, elas caminham, mas elas olham num círculo de dois metros. Como você vai ter grandes metas, grandes mudanças, sendo uma pessoa que olha só, caminha olhando para dois metros do chão, em volta. Mais fácil achar dinheiro no chão, porque olha para o chão, do que caminhar na direção certa de outros horizontes, de grandes horizontes. Então, ele fala que é importante você caminhar olhando para a frente. Olhando lá no horizonte, vendo as coisas à frente. Saindo na frente das demais pessoas. Mas nós somos assim. Nós andamos de cabeça baixa. Reflexivos e pensativos em quê? Não é nas coisas que nós estamos falando aqui, não é no real. A maioria das pessoas vive nesse círculo de dois metros dentro do imaginário. Dentro das pequenas possibilidades apenas. Nada mais do que isso. E esse comportamento se estende porque você pensa que esse estado psíquico, mental, o torna diferente em outras coisas, em outras situações. Não. Se você baixa sua cabeça para caminhar, olhando para dois metros, você, em tudo, você só vai ver uma pequena esfera de possibilidades. Até mesmo numa conversa. Quando vê, você está olhando para o pé das pessoas. E não mais nos olhos das pessoas enquanto conversa. Você não consegue mais ficar olhando para uma pessoa por um minuto, prestando atenção nela, ou ouvindo ela por um minuto, com a boca fechada. Essas pessoas são as mesmas que não sabem ouvir, enquanto o outro está falando, ela fala por cima. Ela cala a outra pessoa. Porque ela quer falar. Então, ela está nesse ego. E esse ego imagina que ela é a sábia. A pessoa que tem a sabedoria. Tolice. Tolice. Apenas tolice. Mas, se você quer realmente entender seu arquétipo, você tem que primeiro fazer isso que eu estou falando. Ao caminhar, levante sua cabeça e diga, hoje eu vou estar mais elegante. Cabeça erguida. Olhando para frente. E aí você vai ver que alguma coisa, se alguma coisa começa ali a puxar para baixo. Seus ombros vão caindo para baixo. Você volta a olhar para o chão. E aí você se corrige. E aí você se corrige e diga, não. Né? Ou então você já pode usar essa frase que eu falei para você. Estado mental ideal. Eu tenho que conseguir ficar cinco minutos por dia, pelo menos, em estado mental ideal fixo. Então, minha vida começa a mudar. É interessante que já foi provado que este poder mental, ele manipula até mesmo o nosso DNA. Ele manipula nossas células. Já está provado isso. Pela ciência. Engraçado que os xamãs já sabiam disso há milênios. Né? Só por observação. E você pode ter esse poder do xamã também. De ter grandes faculdades, grandes potencialidades, só observando a vida. Né? Você tem que ter um olhar amoroso, como diria o Cid. Né? Como pode, né? Então, alguém vai esperar o quê? Alguém com diplomas falar. Sobre o olhar amoroso para fazer muito sucesso. Aí, um senhor, um pequeno mestre, né? De rio claro, fala, né? O olhar amoroso e ninguém dá atenção. Se a pessoa meditasse um pouco mais, ela iria, se ela fizesse na prática, ela iria sair desse conceito imaginário e partiria para a realidade. Mas sabe por que que as pessoas não fazem isso? Porque elas querem hoje, e as conversas são muito tediosas, né? Elas querem informações. Muitas informações. Querem, querem, querem informações e... Nossa! Na verdade, eu estou de saco cheio já de pessoas que têm muita informação. Muita informação imaginária. Nenhuma delas testou isso na realidade. E nós, os magos da magia natural, as bruxas da magia natural, entendemos que o comportamento, ele é psíquico, psicológico, é real, é testado na prática, do dia a dia. Eu testo no meu trabalho, olhando nos olhos das pessoas, mudando a minha posição física, né? É ação pura, pura ação. É, é você pegar, botar as mãos na cintura, levantar o queixo, e começar a olhar para as pessoas, para o seu chefe, de outra maneira. Pare de se sentir submisso. Pare de ter medo. Nós temos essas coisas, eu sei, porque eu também as tenho. Mas, com o conhecimento que eu estou passando para vocês, que é o que eu utilizo, eu sinto que as coisas são diferentes. Eu sinto que as coisas, as possibilidades começam a mudar. Porque você começa a ter mais segurança na parte que lhe cabe. claro que há limites, né? Nós temos uma história genética, né? Que nós trazemos, uma bagagem de uma vida toda. E agora chegou a hora de causar atritos, né? Porque quem vive imaginário, quando começa a caminhar na realidade, vai ter sofrimento. O sofrimento que eu digo é porque você vai começar do zero, e vai doer um pouco, é claro, até você, é como alguém que vai fazer uma atividade física, e está fora de forma. Você vai começar a treinar, de novo, fisicamente, seus músculos vão estar ali, mas você vai, devagar, voltando a, lutar, vencer, e até que você entre em forma, e depois vem a prática do dia. E lógico, nós vamos falar de coisas mais avançadas, no futuro, né? Mas, assim, por enquanto, se a maior parte dos meus alunos não conseguir colocar o estado mental ideal, como eu vou partir para o outro lado da magia? Né? Uma coisa, né? De maior influência, né? De maior persuasão psíquica. É... Só, talvez, para os membros mesmo, que já me acompanham há um tempo a mais. Poucas pessoas, mas que são bem selecionadas, né? No sentido do conhecimento, né? Que escutam de maneira muito mais humilde, né? São mais realistas consigo mesmas. E isso é bom. Porque isso me ajuda também, porque através de um conceito que uma pessoa tenha sobre si mesma, eu acho muito melhor do que quando a pessoa é humilde, né? Quando a pessoa é... Ela caminha na arrogância. E o imaginário, ele está a um passo da arrogância. Isso foi uma lição que eu aprendi ao longo da vida. O imaginário é arrogante. Ele pressupõe, né? Ele é um mestre em pressupor que ele está acima dos demais. E muitas vezes você está. Mas quando você se imagina estando acima dos demais, você caiu. Caiu na esfera de não aprendizado, né? E ao passo que o que eu digo é quando nós estamos na esfera de humildade, dessa ativação da humildade, nós conseguimos enxergar nuances que são imprescindíveis para o nosso estado mental ideal. Ou seja, para a nossa felicidade constante, né? De conseguir energia de um estado que parece que a pessoa está alcoolizada, bêbada, né? Mas não. Ela não está. Ela está, na verdade, com muita energia cerebral, mental, porque ela encontrou o estímulo dentro dela. Então, aquilo é ininterrupto. Ela não precisa de hora, não precisa de ir no supermercado, num bar, não precisa de nada disso. Está sempre ali com ela. Ela acorda, já liga aquele dínamo, já dá aquela partida naquele motorzão e a força começa a acontecer. encontrar esse caminho é maravilhoso. É um caminho real. E então, você começa a manipular este arquétipo. Você começa a enxergar você como você é e você diz e daí? E daí? Que seja dessa forma? E daí? Que seja tão lindo? E daí? Ah, e daí? Que seja tão feio? E daí? Ah, e daí? Que seja fraco? E daí? Ah, são tão fortes? E daí? O imaginário não vai me pregar a peça da arrogância. Não. O real vai me mostrar a humildade das coisas de como é complexas de alterar isso e viver a realidade. A realidade do mestre, daquele que sabe caminhar, né? E mestre que eu digo é mestre de si mesmo. Mestre do seu caminhar. E isso eu acho muito importante. Bom, eu acho que aqui já comecei dando um recado de hoje, né? Desse podcast. Quero agradecer a sua presença aqui. Não deixa de interagir, né? Com o canal. Colocar um um Steve aqui, né? Alguma coisa aí que mostra que você assistiu o vídeo até o final. Eu acho muito importante isso e também vou sacando, né? Quem acompanha realmente essas ideias, né? E seus comentários serão lidos com muito mais carinho, né? Vamos dizer assim, com mais atenção, né? Do que alguém esporadicamente que comenta alguma coisa aí e você sabe que ela está no imaginário. Ela não está numa realidade, né? Ela não está numa humildade, ela está numa arrogância, né? serenidade profunda a todos vocês serenidade profunda a todos nós eu me torno você sim você que está me ouvindo eu me torno você e aí